FGTS quando eu devo dividir com meu cônjuge na hora da separação e quando eu não devo isso o SCJ já tem entendido todo aquele vínculo de trabalho, todos aqueles depósitos realizados antes do casamento não se comunica, você não tem que dividir mas todo aquele depósito que foi feito dentro da relação conjugal esse daí não tem jeito 50% é do outro então pensa bem administra estrategicamente essa situação para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível espero ter ajudado é bem curtinho mesmo, eu acho que a nossa intenção aqui é ser objetivo pontual e não falar com juridiquês eu também não gosto dos juridiquês também a intenção é uma comunicação direta, simples e é desse jeito que o tribunal entende antes do casamento não divide o FGTS entre o casamento da data do início ao fim divide sim o FGTS Giovanni me divorciei mas continuei no mesmo trabalho até a data do trabalho até a data ali do seu divórcio dentro da relação conjugal vai ser calculado ali 50% daquilo e você vai dividir com o seu esposo ou com a sua esposa um grande abraço e até nosso próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto